E aí galera da Forfeit Club! Beleza? Tamo começando mais um vídeo com o Reifizi Onde a gente tá hoje? Bolado demais, pode falar A gente tá na frente do Outback Vai ser minha primeira refeição pós-campeonato Porque ontem eu saí, eu não comi, mantive a dieta E hoje é uma ocasião especial Então a gente veio lá aproveitar aqui Então tamo no Rio de Janeiro Hoje é um dia após a competição, domingão E a gente veio jantar aqui Tamo trocando ideia de várias coisas Eu fiz algumas perguntas aqui pro Rei Pessoais né, de como que A menina tirou uma foto nossa com flecha Aí me distraiu Nem ela percebeu É, a menina percebeu o que a gente percebeu Enfim, é isso Ficou constrangido, coitado Então galera, como eu falei A gente tava trocando ideia aqui Tipo de brother, como que foi e tudo mais Porque o Rei tá há muito tempo batalhando Tem um shape diferenciado É um shape aí que a galera tava falando muito né Tipo, pô, vamos surpreender, vamos chegar lá Vai ser um top 5 Tem chance de batalhar ali pelas primeiras colocações E aí eu perguntei isso pro Rei Quero que ele fale isso aqui no canal Pra todo mundo Como foi isso pra você Como foi essa preparação Como foi essa competição E esse oitavo lugar Que tenho certeza que você não queria E muitos dos seguidores Esperavam também Um pouco mais Bem colocado Cara, é aquela história né Isso eu falei no próprio Meet Lá da competição Com os atletas profissionais Ninguém se prepara pensando Puta, quero ser o sétimo lugar O oitavo lugar O quinto lugar Sim Todo mundo se prepara com a mentalidade De quero ser campeão Quero ir lá e pelo menos Figurar entre o top 5 Exato Então eu já fui com essa perspectiva Eu já fui querendo buscar isso Tá Só que eu Eu vim de uma recuperação Onde meu shape tava uma bosque Eu tava muito zoado Eu larguei completamente a mão de tudo Eu tive meu problema de saúde lá Então por mais que eu tivesse me dedicando E dando sangue na preparação Eu sabia que cara Aqui é mundo real Não é historinha Não é clichê e tal É difícil pra caramba Profissional Todo mundo se dedica a 200% É diferente O palco Principalmente a gente que tava vendo o evento A gente viu ali Várias categorias amadoras Quando começou o Bens Fisic Pro Você vê que é outro nível É outro nível Não tinha ninguém assim Despreparado Lógico Tinha shapes mais Muito mais completos E algumas pessoas que precisam De maturidade ainda Mas todo mundo que subiu lá Já é profissional Já viveu uma experiência De outros campeonatos difíceis Você tem que levar em consideração Que cara Tem muito atleta bom no Brasil Sim E o cara ainda não é profissional Sim Tem gente que dedica uma vida A virar profissional É Quando o cara chega É porque ele já tá num nível ali Que ninguém ali vai subir ruim Exatamente Eu já sabia isso Exatamente Então eu enxergava muito dessa competição Como uma oportunidade De estar ali figurando entre os 5 melhores Menses X do Brasil Era isso que eu tava buscando Eu falava isso pra Carol Eu falava Cara O Brasil vai parar pra ver essa competição E parou 90 mil pessoas assistindo uma live Simultâneas Eu me senti numa final de Copa do Rio Exatamente Já subi com essa responsabilidade É um estádio completo Lotado né velho E por mais que muita gente não estivesse botando fé em mim Tinha muita gente também vendo a evolução e começando a acreditar Sim Entendeu? Pessoas que estavam do meu lado e estavam me ajudando demais Sim O Manu Eu até chorei hoje na live que eu tava fazendo Emocionado por tudo que ele fez por mim Porque o que ele fez por mim foi coisa de pai mesmo Eu ligava pro cara enchendo o saco falando que eu tava passando mal Eu não consegui me preparar 200% em questão de ergogênicos Porque eu ainda venho desse problema de síndrome de pânico Então se eu aumento uma coisinha ali Já começo a atacar a parada e eu não consigo levar adiante Sim Aí adapta Aí eu tenho que usar tal coisa Atrapalha na síndrome de pânico Tira Então a gente teve que ir adaptando 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 Eu fui dando bastante dor de cabeça pro cara Em momento nenhum ele falou Caralho rei Faz essa porra aí e foda-se Ele foi muito humano Me abraçou Entendeu o meu problema Muito coach teria me mandado pra puta que pariu Entendeu? Porque ele ia falar Pô, eu te mando fazer tal coisa e você não consegue Te mando fazer tal coisa e você não consegue Porra, então esquece E o cara adaptando ali Tendo a maior paciência comigo Os últimos dias o cara levava a comida pra mim Aqui ó Você vai comer isso Agora você vai comer isso Aqui no meu mesmo Ele me tratou que nem um pai E toda hora trabalhando o meu psicológico Porque eu também venho desse problema aí E ele me motivando Acreditando em mim E falando Cara, você tá bem pra caramba Confia Então Eu criei meio que esse senso de responsabilidade Além de estar indo pelo meu ego Porque competição é ego também Você quer ser o melhor Você quer ali Provar É competitividade É o trabalho profissional E eu também tava avisando Não decepcionar as pessoas Que estavam acreditando em mim Entendeu? E também O terceiro ponto É que eu enxergava isso Como uma chance Das empresas estarem me vendo E chamando a atenção delas Falando Pô, o moleque ali Ele é bom Então vamos dar uma oportunidade pro cara Porque uma coisa É você competir no Brasil Sim O gasto de um atleta profissional Ele já é alto Já Já é uma quantia Relativamente moderada De dinheiro que vai de investimento Alta Isso é claro Ninguém sobe Comendo só ovo Arroz e pão Numa competição profissional E pra competir no Brasil Até vai Até vai É custoso Mas vai É Agora por exemplo Tem o que? Uma ou duas competições profissionais No ano no Brasil É As outras São todas internacionais Sim Aí o custo que tá aqui Já vai pra cá O dólar O euro Se você não tiver uma empresa Que te apoia nisso Que acredita no seu sonho E fala Vai lá Vamos competir Você tem que ter muita grana Ou você tá fudido Sim Entendeu? Então eu tava Pisando nessa competição Como uma oportunidade De chamar pra mim E conseguir coisas novas Só que eu me dediquei Fiz tudo o que eu podia E infelizmente Não acabou rolando Então Mas o que você acha ali do palco? O que faltava? O que você achou que aconteceu? Ó no início Vou ser bem sincero Eu não enxerguei nada Do que aconteceu Eu desci dali Só frustrado Chorei pra caralho Acho que foi o primeiro evento Eu já pedi várias vezes Eu tô acostumado Com a derrota Acontece É uma parada que É chato na hora Mas passa Nunca fui de sair de lá E ficar mal pra caralho Dessa vez Eu desci dali Chorei Alemão veio falar comigo Eu saí assim De cabeça baixa Dali a pouco O meu treinador Veio falar comigo Você tá bem? Aí eu desmoronei Chorei na frente de todo mundo Cara Que nem uma criança Coloquei pra fora E lavei minha alma Aí depois Vendo a competição É aquilo que eu te falei Agora a pouco Cara Do um Não do dois Porque o Caíco Escutivelmente Era um Não tinha o que falar Não dava pra tirar dele Do dois Ao oito Qualquer troca Que você fizesse Eu acharia justo Porque até O menino lá O atleta do Felipe Rafael também Que virou profissional Chegou muito bem O cara Chegou bonito Pra caralho Irmão Ele que confrontou Comigo ali No second call out No centro Ele ficou em nono Eu fico em oitavo Então mano O cara tava bem demais Se ele tivesse ficado Em quarto Quem ia falar Não o cara não merece Entendeu? É muito de detalhe O profissional É muito parelho O nível dos caras Entendeu? Então Depois que eu desci Do palco Eu vi Eu vi que Talvez um diferencial Tenha sido A presença de palco Porque os shapes Estão ali Tá todo mundo Pau a pau Um tem a costa melhor Outro tem a frente Outro tem o abdômen Outro tem a linha Mais em suas fatias Mas todo mundo Sobe num nível Uau É Mas é isso Que eu falei pro rei Eu falei agora Pra você Vou falar pra câmera A única coisa Que eu senti Foi aquela Você chegar E tipo Eu sou foda Olha Olha isso aqui Que eu construí Você chegou muito Você chegou bem A primeira pose E depois Meio que mudou Aí eu dei uma morrida É O que aconteceu Eu consegui controlar bem A síndrome de pânico A preparação inteira Tirando esses negocinhos Que às vezes me davam uma coisa Adaptavam e não sei o que Eu não cheguei a ter Nenhuma crise de pânico Só que eu acho que Na hora que a competição Foi acontecendo E vindo na minha cara Aí eu comecei a ficar eufórico Ansioso E perdi um pouco a mão Até porque Uma das coisas Que despertam Atacam a síndrome de pânico É quando você tá muito desnutrido Você tá tipo Com fome Cansado E não sei o que Isso acaba atacando também Sim E ali eu tava no extremo Do extremo Junto com a ansiedade Aquilo tudo Acabou Mas então daqui pra frente A gente vai ter que trabalhar isso aí Eu tenho que trabalhar a minha mente O principal fato Principal conclusão Que eu tirei disso tudo É que a primeira coisa Que eu vou ter que consertar É a minha cabeça Sim Pra eu conseguir fazer Uma preparação 100% Pra conseguir fazer as coisas Que eu preciso fazer Pra uma preparação Pra ir bem Eu tenho que consertar A minha cabeça Sim Fato Então esse é Eu já vou chegar Na minha cidade Já vou procurar um profissional Porque hoje Eu percebo que Não só minha vida Minha qualidade de vida Mas minha vida profissional Depende disso Com certeza Que é o que a gente sempre fala Inclusive eu fiz umas lives Há um tempo atrás A galera perguntou muito Daquela briga O que que dá mais resultado Treino ou dieta Quantos por cento de cada Eu falei É o seguinte galera 50% Dos seus resultados É a sua mente Porque se você não tiver a mente A blindada E focada No seu treino E na sua dieta Você não vai conseguir 25% treino 25% dieta Se a sua mente Não é o comando De tudo Da sua vida Você não vai conseguir Fazer dieta Você não vai conseguir Fazer treino Você não vai conseguir Ter uma relação Com a sua noiva Estável Com a sua família Com seus amigos Então é 50% Mente Então isso é importantíssimo E que bom Que você já tem Essa percepção Então E o que que seus seguidores Acharam Da sua colocação Acharam que foi Verídico Tipo Aceitável Eu recebi bastante feedback Só que assim Uma coisa que eu falo É que eu nunca Contrario A arbitragem É Independente do que as pessoas De fora dizem É a opinião É a opinião É a opinião Eu respeito e tudo mais Fico contente Pelo carinho Falaram que me imaginavam Pelo menos ali No top 5 Sim Foi até um feedback De um árbitro ali Que eu peguei também Ele falou Cara Pra mim Você estava dentro Do top 5 Só que Colocaram outra pessoa São detalhes ali Que é todo um conjunto De árbitros Junta a súmula E tudo mais Entendeu? Então às vezes Realmente nisso De você Ter essa queda Ali do seu palco Te fez perder A colocação Foi a Ansiedade lá na hora Sim Eu não controlei bem Isso eu admito Erro meu Mente né Sim E eu acho que eu escondi Um pouco o meu shape Nas poses Esse foi o feedback Que eu tive De alguns árbitros Que faz muita diferença Coisas que eu quis testar Lá na hora Às vezes seu shape Estava muito bom Que já estava mesmo Até no backstage Quando você postou Aquele videozinho Eu falei Mano Agora chegou na pele É aquela pele Que a gente falou Que você tinha Eu nunca cheguei Nessa qualidade de pele Muito boa E o que me deixou Mais contente ainda Foi que eu consegui Chegar nela Sem fazer tanta coisa Sim Então o shape Eu não tenho o que falar De onde eu vim Do meu start Que era um shape ridículo Para o melhor shape Da minha vida Não tem isso que eu fiz Cara quanto a isso Eu não tenho o que reclamar Entendeu No shape Eu estou Estou feliz pra caramba Então agora é fazer Esse trabalho mesmo Agora é Melhorar o posicionamento De palco Chegar mais confiante Nas poses Valorizar mais o shape Entendeu Mostrar melhor o shape E o que eu costumo falar Fisiculturismo Você está montando O shape para a batalha É É a mesma coisa Que você ali Pega uma arma E não sei o que Se você não sabe Atirar certo Não adianta nada Entendeu Você tem que saber mostrar Pode estar o melhor shape Da sua vida Se você não souber Posar e mostrar A galera que vem de fora Não faz ideia Da estratégia Que é em cima do palco Você tem que saber Cada detalhe Do seu corpo Que valoriza Você tem que esconder O que não é bom Você tem que valorizar E pôr na cara Do jurado O que é bom Entendeu Então mano É muita estratégia A arte de posar Vai muito além Do que a galera Vê do lado de fora É toda uma consciência Corporal Saber como o seu shape está Quando o cara É bom mesmo Que nem o Kaique Que posou perfeito Isso são um ano É outro nível O cara realmente Está em outro patamar E é isso que eu quero Buscar pra mim É isso que eu quero alcançar Eu falei pro Kaique Eu falei mano Pra mim você hoje É inspiração Com certeza Entendeu Não tem nem como Não tem como O cara é top demais Não mas da hora Isso aí Parabéns Como eu já falei Em um dos vídeos Que a gente fez antes Estava muito bom No dia estava muito bom Foi esse problema Já entendeu o problema Vamos corrigir Trabalhar pra melhorar Então comentem aí galera O que vocês acharam Qual colocação Que o Rei Na sua opinião Deveria ficar Se é mesmo Essa colocação Que ele ficou E manda aí Uma mensagem positiva Pra ele continuar com tudo Já estou inclusive Em preparação Então é Ano que vem Eu já desci do palco Cara Eu nem comi besteira Pra você ter ideia Não Eu perguntei O que você comeu ontem Ele falou Mano Nada Comi tipo Bolachinha de arroz Geléia A banana Eu falei Não Você está precisando Vamos botar uma massa Aqui Vamos agora no Outback Está chegando a nossa fila Que a gente está esperando Aqui Por isso que a gente está aqui Olha o nosso cenário de hoje É um morrinho Morrinho de Outback Olha que ali E a gente vai comer Vamos gravar um vídeo Vamos ver quantas calorias Que a gente bate Desafio das 90 mil calorias Não Que 90 mil nós morre Mas vamos ver quantas calorias Que a gente bate Comendo uns Outback bons E é isso Tamo junto Sigam o Rei lá Valeu Parabéns E é nóis Valeu E aí O Gil